Começou no fim da tarde aqui em Brasília a Conferência Nacional dos Direitos Humanos, um espaço para discutir políticas sobre o tema. A repórter Thaisa Dias acompanhou o evento e traz agora para a gente ao vivo os detalhes. Boa noite, Thaisa. Boa noite, José Luiz. Dois mil delegados de todo o país vão participar da 12ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que foi aberta hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Eles são representantes do poder público e da sociedade civil. Na cerimônia de abertura, a presidenta disse que não há democracia sem direitos humanos e ressaltou os avanços de seu governo nesse tema. Aqui é o espelho fiel da sociedade que nós queremos. Eu repito, porque nós temos de repetir isso. A sociedade que nós queremos é tolerante, é plena de respeito às diferenças e à diversidade. E é uma sociedade que respeita todos aqueles capazes de lutar pelos seus direitos. E, sobretudo, acredita no Brasil e na democracia do nosso país. A Conferência dos Direitos Humanos faz parte das conferências conjuntas promovidas pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Elas tiveram uma primeira etapa que começou no último domingo e foi encerrada hoje com a finalização de quatro conferências temáticas. A gente vai saber um pouco mais sobre elas na reportagem de Gabriela Noronha. Lidar com o preconceito, a intolerância e o desrespeito às pessoas que fogem do padrão da sociedade são desafios diários para a cearense Uescla. Ainda criança, ela conta que foi vítima de uma brincadeira de mau gosto na escola. A violência foi motivada por causa de sua orientação sexual e deixou marcas. Isso nos põe num extremo de dois lados, né? O que a escola é e o que ela representa, o que ela reproduz nesses preconceitos, nessas opressões. Tornar crime a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais é um dos temas das Conferências Conjuntas de Direitos Humanos. Mais de 7 mil pessoas estão reunidas aqui em Brasília para discutir assuntos relacionados aos direitos das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência e dos LGBTs. É a primeira vez que o Brasil realiza as conferências temáticas de forma simultânea. É uma conferência linda, que tem uma preocupação com a pauta de criança e adolescente, interagindo com idosos, interagindo com população LGBT, interagindo com pessoas com deficiência, com as diversas, com a complexidade que é o ambiente que reúne as pessoas com deficiência. Essas pessoas interagindo. Então está sendo na prática o que devem ser os direitos humanos, uma convivência. O objetivo é construir, a partir das discussões, políticas públicas que integrem as demandas específicas de cada grupo. Quando discute idoso, idoso é um dos segmentos que ele é transversal a todos. Então é necessário que você já esteja trabalhando a condição de, quando chega lá, deixar alguma coisa que as pessoas possam continuar. Outro ponto importante do evento é debater a acessibilidade das pessoas com deficiência. Rosilda é cadeirante e, em 2014, se mudou para um apartamento que comprou pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal. Uma das regras do programa é ter construções adaptadas. Quando a gente faz a inscrição, eles perguntam as lesões, pedem laudo, para ver como que é que a pessoa tem as dificuldades, para adaptar para a gente, né? E na abertura da Conferência Nacional dos Direitos Humanos, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o pedido de impedimento de seu mandato, que tramita no Congresso Nacional. Ela disse que o processo fere a Constituição brasileira e reafirmou que não cometeu crimes e vai lutar até o fim para defender a democracia no país. Quando você faz impeachment sem base legal, você está praticando um golpe. A Conferência Nacional dos Direitos Humanos vai até sexta-feira, dia 29 de abril, aqui em Brasília. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaís. A Thaís está falando ao vivo da Conferência dos Direitos Humanos.